O Estado da Bahia, terra mãe do Brasil. Olá, bom dia! 8 horas e 7 minutos na Bahia. Estamos começando o Manhã Excélsior, aqui na Excélsior FM 106.1. Nosso programa tem a produção de Edna Mayara, os trabalhos técnicos de Marquinhos Santiago. O meu convidado de hoje é o queridíssimo Danilo Cruz, ele é psicólogo e tem muita coisa para a gente conversar com vocês. Previsão do tempo. O tempo em Salvador, nessa segunda-feira, dia 28 de agosto de 2017, é com sol o dia todo, muitas nuvens e pancada de chuva, de manhã e à noite. A máxima é de 27 graus, a mínima é de 21. Nos demais espaços do Estado da Bahia, nublado a parcialmente nublado com chuva esparsa no Recôncavo, chuva fraca no Sul, chuva isolada no Nordeste, Chapada Diamantina e Sudoeste. Parcialmente nublado a claro nas demais áreas. A máxima é de 34, a mínima é de 13 graus. São oito horas e oito minutos na Bahia, lembrando que o nosso programa vai ao ar graças à família Excélsior Vida, que com a sua colaboração, divulgação e oração, mantém no ar a voz do Senhor do Bom Fim. Uma voz que nos cria e forma, uma voz que está sempre com a gente, uma voz que no rio e transforma, uma voz que está sempre presente. Vamos mais, 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 e toda a família. Vem, minha cabeça, vem, Venha fazer parte da nossa família e faça com que a voz do Senhor do Bom Fim possa chegar cada vez mais longe. Ligue, estamos esperando por você de segunda a sexta, das oito da manhã às seis da noite e aos sábados, das oito da manhã até o meio-dia. Nos telefones 31 14 3 3 3 3 3 ou 3 3 2 6 4 6 7 6 31 14 3 3 3 3 3 ou 3 3 2 6 4 6 7 6 São 8 horas 10 minutos na Bahia Esportes É inevitável na segunda-feira a gente não falar de futebol. É inevitável a gente ter que falar de futebol. E em termos de futebol da Bahia o Vitória joga hoje contra o Curitiba lá no Couto Pereira o Vitória que surpreende fora de casa e dentro de casa. Fora de casa ele ganha e dentro de casa perde. Mais das vezes. Lamentável. E o Bahia que ontem tomou 2 a 1 do Botafogo como sempre disse. Cada vez mais eu me convenço que não entendo nada de futebol ainda bem que eu deixei de comentar futebol porque o Botafogo é um time limitadíssimo. Veio aqui e dominou o Bahia com jogadores rodados que ninguém quer. Quem é aquele jogador do Botafogo? Bruno Silva jogou no Bahia quando tinha cabelo. Já está careca e ainda fez gol. Roger jogou no Bahia jogou no Vitória jogou no São Paulo jogou em tudo que é time na Ponte Preta. Dois coroas fez gol no Bahia. É. Dois coroas. Dois coroas fazendo gol no Bahia do meu amigo Marquinhos Santiago. Então o time do Botafogo desse tipo aí cheio de pimpão que foi sucesso na América do Rio Grande do Norte há algum tempo vem aqui 2 a 1. olha que o Botafogo jogou no meio de semana cadê aquele papo de que ah, vem cansado um grande clássico com o Flamengo o Bahia descansou uma semana e aí não é por aí então o Bahia está aqui no nosso eu comentava com o meu amigo Marquinhos Santiago exatamente isso está aqui no nosso site o nosso paraonews.com.br pode acessar Bahia 1 Botafogo 2 o Tricolor insiste em viver perigosamente e é mesmo e é mesmo porque a manchete foi minha manchete muito boa vai desculpando aí os companheiros da velha guarda que escrevem diariamente mas o velhinho aqui também arranha com algumas palavrinhas e o Bahia toma 2 a 1 em casa faz 1 a 0 toma 1 a 0 logo aos 12 faz aos 15 é o que todo time quer ainda mais jogando em casa pilha pura da torcida e vamos que vamos e o Botafogo continua jogando bem primeiro tempo todo do Botafogo volta para o segundo tempo o Bahia é melhor é verdade mas ainda assim o Botafogo quando fazia suas ações chegava perigosamente é um time entrosado sem dúvida com um treinador que conhece jogadores é outro ponto nunca foi jogador de futebol quem não foi jogador foi o pai dele ele é treinador da base preparador física essa coisa toda e o Bahia se engancha aos 46 do segundo tempo é de quem gosta de viver perigosamente a rodada começou sábado com Fluminense 0 Vasco 1 Corinthians 0 Atlético Goianiense 1 impressionante impressionante Flamengo 2 Atlético Goianiense 0 Palmeiras 4 São Paulo 2 ontem Bahia 1 Botafogo 2 Ponte Preta 1 Atlético Mineiro 2 Cruzeiro 1 Santos 1 Havaí 1 Chapecoense 0 para ver que os times que jogaram fora de casa em boa parte se deram bem tomara que o Vitória se dê bem hoje contra o Curitiba aqui o Santiago torcendo aqui animadamente para o Vitória se dar bem contra o Curitiba o jogo é 8 da noite aquele jogo antes do programa do Galvão os últimos colocados Havaí que conseguiu meter uma gera 1 a 0 na Chapecoense e foi a 25 São Paulo com 23 uma situação dificílima do São Paulo Vitória com 22 e Atlético de Goiás com 18 Chapecoense é 16 tem 25 Coritiba é 15 tem 26 Bahia é 14 com 26 situação complicadíssima e vejam bem Coritiba e Vitória estão vendo aí o que é que fazem né porque se o Vitória ganha o jogo melhora em muito sua posição mas ainda assim tem a situação ameaçada se o Vitória ganhar o jogo ele vai a 25 pontos ganhos tudo bem que o Havaí tem 25 mas o Vitória já tem 6 triunfos e com 6 triunfos ele passa exatamente o Havaí passa o Havaí trocando de posição porque a Chapecoense tem 25 com 7 triunfos não o Vitória pode sair dessa zona hoje pode sair porque o Chapecoense tem 7 vitórias o Vitória vai a 7 vitórias se vencer o Vitória tem 9 negativos de saldo que nem a Chapecoense e o Vitória sairá dessa zona vamos ver vamos ver situação complicada mas está na luta tem que brigar tem que brigar lembrando que esse é o último jogo da 22ª rodada e já na 23ª o Bahia joga de fora joga fora de cada contra o Atlético que ganhou do Corinthians só que o jogo do Bahia é na segunda que vem enquanto isso o Vitória faz o jogo contra o Fluminense no Barradão 4 da tarde no domingo é isso aí deu mole já sabe que a situação vai se complicando você está ouvindo Manhã Excélsior apresentação Fernando Cabuz oferecimento Governo do Estado da Bahia Terra Mãe do Brasil São 8 horas 15 minutos na Bahia eu chamo a atenção de vocês para um importante encontro que é o sétimo encontro de católicos empreendedores empreendedorismo ética e espiritualidade dia 2 de setembro de 2017 Salvador Bahia então esse encontro importante para todos nós acontece no dia 2 de setembro que é sábado de 8 às 18h45 na Casa do Comércio no terceiro andar Avenida Tancredo Neves 1109 Pituba Salvador Bahia investimento R$ 40 individual R$ 150 dois ingressos cada dia casadinho R$ 75 perdoe o ingresso é R$ 90 individual também é apagadinho R$ 90 R$ 150 dois ingressos casadinho custa cada R$ 75 e R$ 60 bem feitura carina venda exclusivo na secretaria da paróquia Nossa Senhora da Luz boa pedida essa sétimo encontro de católicos empreendedores acontecendo no dia 2 de setembro que é um sábado das 8 da manhã às 18h45 bom dia Danilo Cruz tudo bem? bom dia Fernando bom dia Marquinhos bom dia ouvintes da Rádio Excélsio é um prazer estar aqui alegria nossa também aqui na Excélsio FM 106.1 na semana passada muitos fãs e fiéis se surpreenderam com a notícia de que padre Fábio de Mello sofre com a síndrome do pânico muitas dúvidas relacionadas a doença a síndrome do pânico é o que afinal? uma linguagem simples como você sempre traz então a síndrome do pânico na verdade é a constância de ataques de pânico o que é um ataque de pânico o organismo interpreta circunstâncias que são inertes ou seja que não causam nenhum mal como sendo aversivas como sendo situações de perigo e passam a emitir um sinal de alerta então a pessoa tem um ataque de pânico ela começa a sentir taquecardia o coração bate muito rápido sudorese a mão sua a gente vai ver a pessoa sentir tontura algumas vezes ela se desconhece ela desconhece o ambiente onde ela está e principalmente talvez o mais importante dos sintomas é o medo estarrecedor de morrer ou de enlouquecer esse tipo de ataque Fernando é muito comum é o que enlouquece mas aí é que está o ataque em si ele é de certo modo comum é esperado que pelo menos 5% da população já tenha algum tipo de ataque de pânico alguma vez na vida mas o ataque em si não é o transtorno de pânico o transtorno é quando os ataques ficam recorrentes e aí a gente tem um problema porque é uma circunstância que vai precisar de algum tipo de tratamento é interessante a gente ver que muitas vezes a pessoa passa a ter um prejuízo social por conta do transtorno do pânico ela vai ter dificuldades ocupacionais fazer o trabalho dela não é a mesma coisa ela não vai conseguir fazer do mesmo jeito e ela vai ter um prejuízo social também ela às vezes vai querer se isolar não vai querer ter contato porque sente vergonha porque tem dificuldade em encarar a possibilidade de lidar com um ataque de pânico na frente de outras pessoas então por isso é algo que precisa de tratamento é interessante a gente ver que existe uma causa orgânica a gente sabe disso são neurotransmissores que passam uma mensagem equivocada no cérebro e aí a pessoa precisa muitas vezes de medicação mas também existem conteúdos com relação a cultura familiar existem coisas com relação ao transtorno de pânico que podem ter sido aprendidos na educação familiar esse é um detalhe que eu queria que você abrisse mais para a gente para a gente conversar um pouquinho mais perfeito como sempre muito bem esclarecido e bem situado por você eu já ouvi falar também sobre isso e como sou leigo eu gosto de fazer perguntas de leigo a um especialista essa questão familiar desenvolva um pouquinho mais que eu venho já participando então Fernando o que é que eu percebo muito na minha prática clínica ao longo desses quase 14 anos de experiência é que muitas vezes a pessoa que tem pânico que a gente tende a chamar de panicoso ela tende a ser uma pessoa controladora aí eu gosto de lembrar uma frase eu falo isso muito com os meus alunos que só se descontrola quem controla então a pessoa fica extremamente descontrolada num ataque de pânico sendo exatamente a atitude oposta a que ela tem conscientemente que é de controle de organização e tudo mais e aí a gente vai ver que no ataque de pânico esse desejo de controle não faz mais sentido algum então uma das estratégias inclusive de reestruturação cognitiva no tratamento do transtorno de pânico é levar a pessoa a relaxar um pouco e perceber que muitas das coisas da vida não estão nos nossos controles é claro e a gente precisa aprender a lidar com isso com as incertezas da existência as possibilidades múltiplas do existir então é interessante a gente ver que muitas vezes a cultura familiar é responsável por essa atitude da pessoa de querer controlar tudo essa atitude muitas vezes de querer carregar o mundo nas costas e forçar uma personalidade que não é a dela que ela tem mais do que aquilo que ela mostra para o mundo ponto me permita ela esse é um detalhe que eu já ouvi falar e estou ouvindo falar hoje por você então numa linguagem de leigo não que o leigo seja superficial mas ele não tem o domínio da especialidade que você tem meu caro Danilo Cruz psicólogo está aqui conosco a pessoa passa a encampar além do que ela é capaz é isso muitas vezes ela vai ter uma atitude de se segurar em toda e qualquer circunstância e ela às vezes precisa também ter momentos de relaxamento de tranquilidade lazer estratégias de prazer situações mínimas de prazer aí é interessante porque a substância cerebral que se remete ao prazer é justamente uma delas é a serotonina tem outras mas uma das mais conhecidas é a serotonina e é exatamente ela que está em desequilíbrio no caso específico do transtorno de pânico aí fica aquela dúvida que alguns pesquisadores levantam será que essa pessoa deixou de produzir por não estar se submetendo a circunstâncias de lazer de prazer então às vezes pode ter a ver com isso mas aí de qualquer forma é interessante que ela faça uma avaliação com um profissional que tenha um mínimo de experiência pra poder realmente ajudá-la nessa circunstância não é incomum Fernando que essas pessoas necessitem de um tratamento múltiplo que vai incluir o atendimento psiquiátrico e uma psicoterapia e isso também não exclui a possibilidade de uma terapia ocupacional não exclui a possibilidade de uma atenção também no nível do serviço social da assistência social então são múltiplas as possibilidades de intervenção terapêutica no caso dessa pessoa perfeito perfeito o danilo cruz psicólogo e ainda explorando um pouquinho mais esse detalhe onde que entra você falou familiar questões familiares eu pedi pra você abrir um pouquinho mais percebi mas dá pra conversar um pouquinho além disso isso vem a ser é a própria pressão que existe dentro de uma casa às vezes você tem que fazer isso você tem que passar nesse vestibular você tem que ser concursado essa coisa tem soma soma mas aí é que está cada pessoa tem uma forma de reagir à pressão então a gente vai ver que algumas pessoas lidam tranquilamente com a pressão porque tem boas estratégias de enfrentamento tem uma baixa vulnerabilidade enquanto que outras vão ter uma vulnerabilidade fogem até melhor não é fogem exato me diga isso se procede é pergunta de lei se eu tiver errado eu sempre digo pode me corrigir algumas tem um enfrentamento melhor e outras tem uma fogem é isso procede mas aí é que está interessante a gente se questionar se vale a pena continuar fugindo ou se é melhor resolver aí é a segunda parte do show mas que isso existe existe com certeza tem pessoas que conseguem driblar circunstâncias estressantes embora o problema seja sempre contornando a vida dele exato acontece agora é importante a gente ver que há também uma possibilidade grande de haver um fator hereditário porque as pesquisas apontam para isso a questão genética está influenciando também já que a gente está falando de desequilíbrio bioquímico é uma questão psicossocial é sim mas em qualquer circunstância há o envolvimento neurológico então no envolvimento neurológico fica claro que existe um fator genético envolvido e aí a gente também vai ver que existem comorbidades ou seja doenças que também participam do processo em consonância por exemplo é mais comum a gente ver depressão em pessoas que tem também transtorno de pânico e a gente vai ver que existem alguns estudos que apesar de controversos apontam para o fato de que pessoas com transtorno de pânico se suicidam mais do que pessoas que não tem transtorno de pânico então esse é um dado interessante para a gente também questionar como é que a gente vai fornecer essa ajuda fornecer esse auxílio agora com relação a isso que você levantou da cultura familiar sim a gente precisa de um bom suporte social a gente precisa de um acolhimento e muitas vezes essa família precisa rever suas estratégias de acolhimento seu amparo em certas circunstâncias que às vezes cobra mais às vezes tem uma história de querer dizer não isso é coisa de fraco você não é louco coisas do tipo que acabam piorando muito o quadro da pessoa que está sofrendo já e aí amplia aquela sensação de vergonha que eu falei agora há pouco que leva ao isolamento social quanto mais isolado pior para a pessoa pior vai ser o prognóstico perfeito eu tenho aqui no estúdio o Danilo Cruz que é psicólogo ele está conversando conosco sobre a síndrome do pânico que é sempre uma questão que está próxima a nós algum parente algum vizinho algum colega alguma pessoa do nosso conhecimento já passou por isso ou algumas delas e isso não é somente uma fraqueza de momento não é Danilo? não isso é uma coisa muito presente sim o que a gente vê? como eu disse o ataque de pânico ele é comum por exemplo os adultos 1% dos adultos pelo menos tem ao menos um ataque de pânico ao longo do ano isso não quer dizer que a pessoa tem transtorno de pânico ela teve um ataque de ansiedade paroxística que é um nome técnico para o que acontece durante o pânico é exatamente essa sensação de formigamento nas extremidades do corpo taquicardia medo de morrer medo de enlouquecer um desespero uma sensação de despersonalização ela tem um estranhamento consigo mesma ou então desrealização ela tem um estranhamento com o ambiente onde ela está que até então era familiar mas ela passa a não reconhecer como familiar então isso é comum de certo modo agora em relação a vida os adultos em geral tem cerca de 5% dos adultos tem pelo menos um ataque de pânico ao longo da vida com relação ao transtorno de pânico que é o que? uma frequência a constância dos ataques de pânico a gente vai ver que as estatísticas dizem que em torno de 1,5% a 3,5% da população mundial tem transtorno de pânico então é algo que não é tão difícil de ver a gente pensa assim uma porcentagem pequena não é pequena porque a gente acaba tendo na nossa convivência uma referência é mais comum em zonas urbanas isso é importante também ressaltar é mais comum em mulheres do que em homens é também mais comum em jovens geralmente as pessoas que tem pânico tiveram pânico entre 15 e 30 anos de idade isso também é um dado interessante quanto mais cedo o pânico acontece melhor o prognóstico porque quer dizer que provavelmente ele vai ter uma remissão muito mais cedo também então acaba mais cedo nessa que você trouxe quanto mais cedo isso for detectado é sim sim aí é que eu venho com algumas questões por exemplo já estava aqui na nossa própria pauta da produção como é que alguém pode colaborar por isso porque a própria pessoa ela tem noção disso ela alguém que morre só suponha e tem uma crise como essa ele pode ter noção e procurar um psicólogo ele por ele ou alguém tem que notar isso para ajudá-lo poder pode Fernando mas o mais comum a gente vai ver é que o transtorno de pânico é identificado nas emergências as pessoas acham que estão morrendo então aí elas vão buscar na emergência uma ajuda e é um cardiologista em geral porque ela geralmente tem sintomas cardíacos um cardiologista que vai identificar e vai encaminhar para um profissional de saúde mental pausa de novo desculpe esse cardiologista nota que ele não tem nenhum problema do coração isso é isso uma coisa inclusive que é interessante porque enfatiza intensifica a ansiedade é o fato de que essa pessoa que busca ajuda cardiológica ela vai ter que ser submetida em inúmeros exames e exames por si só causam ansiedade claro então ela fica muito ansiosa e quando vem o resultado negativo ou seja ela não tem nada entre aspas é algo realmente tenso e aí manda para o especialista em nada que é o psicólogo eu gosto sempre de brincar e falar assim na verdade não é nada tem alguma coisa só que não é no coração exato não é nada dentro daquilo que foi sinalizado exato perfeito importante importantíssimo esse alerta estamos nesse é o senhor FM 106.1 são 8 horas 30 minutos na Bahia o governador Rui Costa dando início a sua terceira missão internacional do governo do estado hoje desembarcando na cidade Kiev capital da Ucrânia tinha um time de lá acho que ainda tem dinamo de Kiev eu me lembro do tempo daquele plantão esportivo enquanto isso na União Soviética na época era a União Soviética dinamo de Kiev tanto Spartak zero e não sei o que das contas então você vê que o futebol ajuda a gente nisso também né então é lá o governador Rui Costa na Ucrânia em Kiev ele assina amanhã um termo de compromisso com a empresa Indar para que a Bahia Farma forneça insulina no Brasil e construa uma fábrica para produzir medicamento na Bahia isso é muito importante isso é destacadíssimo com a assinatura de amanhã a Bahia Farma vai ser o único laboratório farmacêutico produtor de insulina no Nordeste e um dos poucos no mundo o Ministério da Saúde já aprovou o projeto de produção de insulina no laboratório público baiano por meio da portaria 1993 publicado no Diário Oficial da União nesse mês de agosto com efeito imediato com a publicação a Bahia Farma passa a estar apta a fornecer o medicamento ao Sistema Único de Saúde que é o SUS e vai ter a responsabilidade pelo fornecimento 50% da demanda de insulina do Ministério que notícia importante essa muito boa eu tenho intervalo rapidinho e volto já já com meu amigo Danilo Cruz que é psicólogo estamos conversando hoje sobre a do Pânico muito bom notícia boa né é é você vê as vezes vindo pra cá é bom mas é que você já combina né tem muito tempo que você tá aqui na verdade eu nunca morei lá realmente eu nasci lá e vim direto pra cá vai lá às vezes tá bem bonitinha né com a cidade no interior da Bahia normalmente no interior da Bahia são bem fraquinhos as cidades né eu já fui já combina frio pra caramba lá é frio aqueles bombes já combina é firme já combina é firme é eu faço um boletim econômico lá pra Jaraguá é firme Jaraguá é firme já combina eu fiquei assim no alto já fiz muita entrevista ali já combina é firme o seu tema né você estando lá ou você fazendo aqui não eu indo pra lá na verdade eu logo que eu me formei um ano depois de formado eu fui trabalhar no CAPS lá aí eu ficava no bate e volta eu ia e voltava eu passava dois dias lá eu vou trabalhar no CAPS lá na Terra Natal não é? é coincidência é aí eu fui é e aí lá a gente tinha um programa de rádio né tinha duas rádios na época aí era uma semana em uma e outra semana no outro fazia sempre um programa de rádio do CAPS lá era bem legal bem interessante aí é legal porque a gente trabalha com saúde mental na cultura né é legal né para as pessoas terem um acolhimento maior é o rádio lá é um rádio forte o rádio lá é um rádio forte a mentalidade das pessoas diminui o estigma né que às vezes ah é CAPS não sei o que trabalha com um doido aí fica com estigma social a gente desconstruir esse estigma tentando conversar sobre isso com mais tranquilidade sem aquele peso todo muito bom é barulho mesmo 4 e marquinhos tem mas tem lá mas tem lá aqui mas tem ainda um 3 né 3 mas tem lá mas tem lá mas tem lá mas tem lá Sibeli devemos evitar o uso indevido você colabora usando o plano apenas quando necessário conferindo tudo antes de assinar e levando seus exames para o médico e o retorno das consultas Bruno de Salvador pergunta se o processo está em crise e a resposta é não o processo está bem financeiramente e continua trabalhando para avistar despesas e melhorar o atendimento isso é bom né no curso o processo fique ligado e você vê isso um padre né um cara que é quando é uma pessoa mais assim doidão mais relaxado mais solta eu fiz uma publicação no facebook sobre isso né as vezes as pessoas falam que esse tipo de coisa é falta de Deus e aí a gente vai questionar e aí como é que a gente diz que isso é falta de Deus com o padre eu me entrei muito porque é radicatólico mas com o padre Marcelo Rossi que tem também teve também um episódio de depressão e tudo mais e aí como é que a gente vai dizer que isso é falta não é falta de Deus gente pelo amor de Deus não é isso não é falta de química é isso é uma questão que está de outra natureza não é é de outra natureza é isso de falta de Deus às vezes é o contrário às vezes é o contrário às vezes inclusive é um caminho para a pessoa buscar Deus é um caminho para a pessoa buscar eu ia dizer isso viu Danilo eu ia dizer isso às vezes porque aqui é um aqui é o que? aqui é um organismo aqui é uma máquina a máquina falta óleo falta azeite falta falta faltou a química né é complicado ficar nessa atitude preconceituosa né dizer que ah não tem Deus no coração por isso acontece isso não não é assim o que eu vejo é isso na minha limitação eu vejo é isso tem um tempo que falta isso aí né isso é verdade né falta essa parte química aí traz tudo isso né pode ter um problema alguém pode ter depressão estando quimicamente equilibrado assim a depressão reativa seria isso por exemplo um luto seria esperado que a pessoa sofresse um luto diante de uma perda isso é comum acontece e isso se você prolonga isso leva a uma perda química é bom a gente deixar claro que não é a perda química necessariamente que leva a depressão às vezes é o contrário o humor depressivo leva a perda química entende a gente tem uma visão de que é o químico que causa o problema e não é às vezes às vezes é o contrário às vezes o problema causa o químico porque você leva o cérebro a ter dificuldade de produção daquela substância entende por conta de uma atitude pessoal um traço de personalidade ou o que eu falei agora há pouco poucas estratégias de lazer acontece a pessoa não ter estratégia de lazer desaprende desaprende a produzir certos químicos no cérebro é um caminho de mão dupla não é só de um lado para o outro do outro lado para cá também você está ouvindo Manhã Excélsior apresentação Fernando Cabos oferecimento governo do estado da Bahia terra mãe do Brasil 8h38 na Bahia marca o sino de Excélsior aqui no estúdio o psicólogo Danilo Cruz estamos conversando hoje sobre síndrome de pânico você participa do programa pelo 3114 23344 aí vem uma questão quem tem síndrome do pânico já está sentenciado para o resto da vida pode haver cura e se a pessoa passar por umas situações parecidas pode ter isso tudo de volta? o que a gente vê que existe tratamento para a transição de pânico e muitas pessoas têm uma taxa alta de remissão total de sintomas ou seja o que a gente chamaria de cura então sim existe tratamento tem como a gente ter uma possibilidade de cura mesmo de remissão total dos sintomas agora existem pessoas que vão viver com isso para o resto da vida muitas vezes porque são refratárias as medicações os remédios não fazem efeito nessas pessoas e algumas dessas também se negam a buscar uma ajuda em outra instância que não a bioquímica algumas pessoas negam a possibilidade de fazer uma psicoterapia de buscar um tratamento de terapia ocupacional alguma outra coisa que leve a uma reinserção social e aí realmente fica mais difícil o que a gente vê Fernando que eu acho que é interessante levar em consideração é que essas pessoas no processo de psicoterapia precisam aprender em primeiro lugar a respirarem olha que interessante isso uma das principais estratégias de tratamento é a respiração olha aí porque a pessoa não sabe respirar hiperventila ou seja ela respira rápido demais por conta do medo da ansiedade isso leva a uma hiperventilação isso deixa o sangue alcalino altera o pH do sangue deixa ele alcalino e gera uma reação chamada hipocalcemia no organismo que vai ter uma constricção das artérias no sema nervoso central uma sensação de confusão mental uma sensação de estupor e isso pode ser muito pior então primeiro ela tem que aprender a respirar e uma das formas de identificar que a pessoa está tendo um ataque é ela observar a própria respiração eu estou começando a ter um ataque agora porque a minha respiração está ficando mais rápida e eu estou sendo invadida por pensamentos de medo de morte medo de enlouquecer tendo essa percepção ela pode fazer alguma coisa alterando a própria respiração é interessante levar em conta que um ataque de pânico chega ao seu auge entre 5 e 10 minutos do seu início então nesse comecinho aí você pode fazer alguma coisa é bom também lembrar que o ataque pode durar em média até uma hora uma hora de desespero e isso realmente é algo muito intenso é uma média às vezes demora mais tempo mas acontece o ataque chega ao auge de 5 a 10 minutos do seu início então se ela consegue identificar nesses primeiros 5 minutos que está tendo um ataque ela pode alterar o padrão respiratório e interromper o ataque importante um exercício simples que é o de respirar reter o ar por alguns segundos e depois soltar pela boca isso é capaz de fazer milagres em termos de um ataque de pânico e isso precisa que a pessoa tenha o hábito de fazer respirações dessa forma e não é à toa que as técnicas de relaxamento são muito utilizadas em transição de pânico e a meditação que vem sendo usada no mundo todo há muitos muitos milhares de anos e a gente vai ver que hoje é uma das principais estratégias psicoterápicas que está sendo utilizada no mundo inteiro e é interessante porque ela está falando isso a gente tomar consciência respiratória voltar para o aqui agora e viver este momento geralmente o ataque de pânico sendo um ataque ansioso a gente está antecipando algo ou seja está lá no futuro então você traz a pessoa para o aqui agora você rompe a conexão do ataque do pânico e aí a pessoa relaxa e consegue estar inteira nesse momento e não preocupada com o que pode ou não acontecer lá na frente muito bem muito bem eu tenho aqui no estúdio o Danilo Cruz ele é psicólogo estamos falando sobre a síndrome do pânico e uma coisa que nos chamou a atenção a gente conversava em off não é Danilo Marquinhos Santiago meus amigos da ICELS sobre FM 106.1 é que há uma concepção mais forte para quem não é da área de que em determinados instantes essa carência química provoca todo esse quadro e aí você me esclarecia o outro lado me fala aí por favor Danilo na verdade às vezes acontece da pessoa por hábitos alterar a bioquímica cerebral isso a gente geralmente pensa que é o contrário que a gente vai ter um problema bioquímico que gera um transtorno e às vezes não é assim às vezes o caminho é inverso o fato da pessoa estar habituada a certos comportamentos gera uma alteração neuroquímica e isso pode vir a acarretar no transtorno é o caminho inverso é interessante porque a gente vê que do mesmo modo que o cérebro altera o comportamento é também preciso lembrar que o comportamento altera o cérebro sim, sim então por conta o exemplo típico e mais fácil de perceber com relação a isso é o uso de substâncias psicoativas isso é o exemplo mais simples mais fácil que um comportamento gera uma alteração cerebral eu não preciso nem para a substância psicoativa por exemplo a compulsão por compras ou por sexo ou por jogo isso o jogo patológico não há necessariamente uma substância mas o hábito daquele comportamento tem uma novela aí que passa até que a personagem é viciadíssima em jogo eu não sei está passando aí me disseram realmente é então é isso a questão do jogo ele causa uma alteração bioquímica cerebral por conta do hábito não foi a alteração bioquímica que necessariamente levou ao jogo mas é o contrário o jogo leva alteração bioquímica no sistema de recompensa ali na região do sistema límbico no nosso cérebro que vai levar a pessoa a buscar aquela sensação novamente várias vezes várias vezes e precisa complexificar precisa ficar cada vez mais intenso para ela ter aquela mesma sensação de antes então isso aí é uma dependência de certo modo você que é de uma região muito querida você que é de jacobina tem muita essa coisa de mineração ao meu tempo de estudo em análise regional lá do mestrado na nossa Unifax a gente estudava como essa questão do garimpo em determinadas áreas traz isso aí você via pouco tempo em Serra Pelada mas como foi isso no Brasil em outros tempos o sujeito vai e vai ele somatiza aquele elemento de que ele vai conseguir a oportuna ele se acaba naquilo ali não consegue tem a ver com isso sim 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 essa avidez essa avidez esse afã para buscar isso pode ter sim a ver com o sistema de recompensa às vezes uma pequena conquista gera uma esperança sem tamanho de que ela vai conseguir de novo e aí ela se submete novamente àquilo tentando 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 jogar na loteria por exemplo tem uns amigos nossos que jogam na loteria que eles andam assim com pacotão de cartelas e marcando aquela coisa toda até já ganham já tem mais ganha mais de uma vez mas pouca coisa média coisa o que for para mim é muita coisa mas ele continua jogando e tem a ver com isso também tem sim mas se você botar na ponta do lápis você vai ver que o que ele paga acaba sendo muito mais alto do que o que ele ganha no final das contas são raros os que tem a sorte de dar um porradão e pegar uma quantidade grande realmente é mais difícil mas tem a ver com isso também sim 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 isso aí tem alguma designação em termos de psicologia essa do jogo de cartas essa de ficar jogando em loteria é isso se chama jogo patológico ah jogo patológico tem a ver com isso né é uma dependência na verdade é um comportamento compulsivo a pessoa passa a depender daquela sensação e aí ela busca novamente aquela sensação de forma compulsiva tendo sempre essa repetição de comportamento e às vezes isso gera uma perda social porque ela deixa de fazer outras coisas que são importantes para se submeter aquilo ali aquela sensação novamente ou por exemplo perde companhias porque alguém vai conversar com o cara o cara quer jogar carro o cara quer jogar em outra vez pô quer conversar pode haver com isso também pode com certeza e esse isolamento complica mais ainda o sujeito com certeza porque a pessoa fica mais ansiosa e busca mais a sensação de prazer naquilo que na verdade está afastando o convívio das outras pessoas entendido caríssimo Danilo Cruz psicólogo com muita segurança e muita facilidade de comunicação trazendo pra nós elementos da síndrome do pânico que sem dúvida nenhuma temos que falar clara e abertamente porque não é uma conversinha de dois minutos ou três ou um que seja temos que abrir um pouquinho mais sobre isso são 8h47 os amigos aqui mandando pelo nosso whatsapp mensagem pra dizer então a classificação dos primeiros eu falei dos últimos não falei dos primeiros primeiro Corinthians com 50 segundo Grêmio com 40 terceiro Santos 38 quarto Palmeiras 36 pontos ganhos o Flamengo é quinto com 35 o Cruzeiro é sexto com 31 pontos ganhos o seu Martinho Santiago essa é a vantagem do comentarista desportivo ele errou a vinheta olha aí olha a vantagem de ter um brother desse trabalhando ali junto o mercado da liberdade foi reaberto na sexta-feira agora passada dia 25 depois de ter ficado um ano fechado são 18 boxes funcionando no local 8 são para a vinda de peixe 3 para a comercialização de carne 5 são lanchonetes e bombonieres e 2 são restaurantes no final de semana 10 barracas comercializando artesanato o mercado da liberdade funciona de terça a sábado das 6 da manhã às 17 horas na rua Gonçalo Coelho sem número na área da antiga sexta do povo a legislação federal prevê que carnes brancas e vermelhas sejam mantidas em refrigeração constante e em espaço limpo para garantir que a determinação seja cumprida da feira do Japão está sendo ordenada isso é também um detalhe importante que a gente traz a prefeitura administra ainda o mercado municipal de Cajazeiras o núcleo de abastecimento comércio e serviços NACS em Itapuã e o mercado municipal de Periperi 8h50 na Bahia Informação do Trânsito Atenção você que está circulando aí pelo Stiep queda de árvore na rua Arthur de Azevedo Machado que é uma rua conhecidíssima sentido shopping da Bahia ocupando uma faixa da via a Semã está informada não há registro de retenção do tráfego do local o trânsito voltou a puir nos dois sentidos do Largo da Calçada e na Avenida Frânio Peixoto na Suburbana sentido Calçada Engenheiro Oscar Pontes e São Martino nos dois sentidos trânsito intenso na saída da Avenida Paralela sentido Centro Oswaldo Cruz do Rio Vermelho Avenida ACM sentido Rótula do Abacaxi livre no sentido Largo da Mariquita indo para Maralina dois sentidos da Avenida Bonocó dois sentidos da Avenida Otávio Mangabeira trecho da Boca do Rio no balanço de acidentes das sete horas desta segunda até o momento foi registrado um acidente felizmente sem feridos e interdição na rua Rockefeller nos barris para obras da Condé liberado apenas para os moradores esse trânsito o Danilo Cruz está com a gente ele é psicólogo e nós indicamos a você o sétimo encontro de católicos empreendedores empreendedorismo ética e espiritualidade 2 de setembro de 2017 aqui em Salvador informações gerais dia 2 de setembro sábado das 8h às 18h45 na Casa do Comércio terceiro andar da Avenida Tancredo Neves 1109 na Pituba aqui em Salvador justamente são 8h51 na Bahia aqui conosco o Danilo Cruz ele é psicólogo e nós estamos conversando sobre a síndrome de pânico já no finzinho do programa existe uma linha geral de tratamento da síndrome de pânico eu sei que cada caso é um caso mas como é feito o tratamento? na verdade existem formas diferentes de aproximar as pessoas que são diferentes claro mas existe uma tendência a seguir uma lógica que acaba sendo mais promissora no tratamento que é a indicação de medicação que aí vai incluir os antidepressivos e os ansiolíticos tá e em paralelo a isso por quê? porque esses antidepressivos eles vão ajudar com relação a serotonina que a gente falou há pouco e os ansiolíticos vão ajudar a pessoa a diminuir o grau de ansiedade que muitas vezes as acomete inclusive alguns chegam até insônia então é interessante a gente ver que há a possibilidade de que esses medicamentos realmente auxiliem muito a paroxetina a floxetina os inibidores seletivos da recaptação da serotonina que são remédios antes da pesquisa para isso mas em paralelo a isso o que as pesquisas apontam? que se a gente usa só remédio a gente tem um prognóstico pior do que se a gente usa um remédio junto com a psicoterapia o trabalho de psicoterapia vai incluir sessões de relaxamento para que a pessoa consiga lidar com a ansiedade uma reestruturação cognitiva porque muitas vezes a pessoa passa a ter medo de ter medo ainda tem isso isso e aí nesse medo de ter medo ela vai evitar os lugares onde ela teve ataque de pânico achando que voltar lá quer dizer voltar a ter o ataque de pânico ela tem vergonhada pelo que passou isso sim e aí existe um tipo de transtorno de pânico que é com agorafobia que é fobia de lugares abertos fobia de multidões então nesse caso especificamente a pessoa vai se isolar e vai buscar lugares fechados o tempo todo sempre com pouca gente e o trabalho do psicoterapeuta vai ser ajudar a pessoa a enfrentar essas situações por aproximações sucessivas para que ela consiga verdadeiramente se sentir à vontade nesses lugares mas talvez o grande sucesso do processo é fazer com que ela perceba a funcionalidade desses sintomas existe um sentido para isso que ela está sentindo que ela consiga perceber esse sentido elaborar internamente verdadeiramente ter uma vida melhor conseguir fazer melhores escolhas e não ser mais presa desses sintomas de alarme falso que o organismo dá muito bem Danilo Cruz aqui com a gente ele é psicólogo independente dessa questão de síndrome de pânico nós fomos surpreendidos por uma tragédia como essa da lança de mar grande cavalo marinho com tantas mortes tantas pessoas traumatizadas quais são os principais impactos psicológicos para os sobreviventes então é comum a gente perceber que uma situação traumática como essa ela vai levar muitas vezes a uma reação aguda ao estresse o que é que é a reação aguda ao estresse é quando a pessoa passa a ter alguns sintomas referidos a situação de trauma esses sintomas começam cerca de dois dias depois da situação traumática e podem durar até quatro semanas isso notadamente para os familiares principalmente para quem viveu mas indiretamente para os familiares porque aí nós temos dois coisas você traz exatamente isso as pessoas que estiveram naquele processo e as pessoas que tiveram entes queridos que estiveram lá eles também desenvolvem essa reação aguda ao estresse também, não é? sim, sim e a gente vai ver o que? que a estatística diz que 18% das pessoas que vivem situações assim tem essa reação aguda ao estresse e que se não for cuidado pode virar um transtorno de estresse pós-traumático que é a situação mais difícil de tratar mas que realmente é menos comum justamente que a maioria das pessoas busca ajuda ainda bem então é preciso buscar ajuda geralmente a reação aguda ao estresse dura em torno de três dias mas pode durar como eu disse até quatro semanas geralmente as pessoas tem o que? qual é o sintoma principal? uma revivescência daquela situação ela tem ideias ruminativas às vezes tem pesadelos repetitivos sobre o trauma do trauma né? circunstâncias que ficam voltando na sua mente ela tem evitação da circunstância traumática por exemplo uma pessoa que teve uma situação como a de mar grande vai passar a evitar ver o mar por exemplo passear de lancha voltar lá não só passear de lancha ver pensar a respeito nem só fazer nem pensar nem pensar não falar a respeito ela pode ter um prejuízo social um prejuízo ocupacional ela pode muitas vezes ter um sintoma dissociativo ou seja uma amnésia dissociativa a pessoa não lembra parcial ou completamente do trauma apaga da memória que é muito difícil relembrar aquilo ela tem sintomas de ansiedade deleta aquilo mesmo deleta sintomas de ansiedade como por exemplo a própria insônia taquicardia sudorese mal estar perfeito imagine permita-me imagine quem mora em mar grande e vem trabalhar aqui diariamente e passou por isso muito difícil muito difícil e aí então um dos sintomas também da reação aguda ao estresse que é o impacto ocupacional e social ela passa a ter dificuldade com relação a isso e se ela consegue lidar com isso se ela consegue uma ajuda profissional e lida bem com isso ótimo mas se ela não consegue isso pode se tornar uma alteração duradoura da personalidade o que é um grande problema é preciso que ela busque tratamento quanto mais cedo surgem os sintomas e quanto mais cedo a pessoa busca tratamento melhores os prognósticos ou seja ela vai ter uma melhora mais rápida mais facilmente lá na frente importantíssimo isso então esse trabalho que vem sendo feito já se diz que é um trabalho feito por alguns especialistas isso é fundamental nessa hora sim com certeza para lidar com o trauma conseguir elaborar aquela vivência que é ruim uma vivência difícil e aí verdadeiramente continuar a viver continuar a vida seguir adiante e fazer escolhas felizes é isso que todo mundo quer perfeito sem dúvida alguma eu agradeço sua presença estamos no finalzinho do programa tiver alguma coisa acrescentar sempre bem-vindo eu que agradeço Fernando esse espaço para a gente falar sobre saúde mental sobre saúde emocional a gente precisa falar mais sobre isso para dissolver os estigmas que muitas vezes a gente tem com relação a esses temas a gente precisa desfazer certas visões equivocadas que se tem com relação a isso e ter mais leveza para poder encarar a possibilidade de buscar ajuda porque isso também faz parte não tenho dúvida as relações elas curam em muitas situações adoecem em algumas mas as relações de forma equilibrada podem curar então que a gente busque realmente um auxílio e possa falar abertamente sobre isso isso é imprescindível bom uma coisa que eu sempre gosto uma coisa que eu sempre gosto às vezes a pessoa diz assim bom e como é que eu falo com o Danilo eu sei que habitualmente você não gosta qual é o contato mas eu divulgo aqui porque é bem próprio eu sei que os profissionais não vêm aqui pelo sentido comercial muito pelo contrário é um serviço de atendimento ao público não tenho dúvida quanto a isso mas eu sempre gosto então o Danilo Cruz ele já é uma pessoa conceituada na praça e vocês se quiserem buscar o contato podem fazer isso Numen Psicologia é isso é de Salvador 71 ao telefone 99987 9144 eu vou repetir 99987 9144 Numen Psicologia 71 porque é Salvador Danilo um abraço volte sempre viu abraço meu querido tudo de bom pra você Danilo valeu fiquem todos com Deus muito obrigado chegando ele e